Itupéva vai ganhar o centro de referência e especialidades da mulher totalmente modernizado. O novo espaço será dedicado a mulher com realizações de consultas de especialidades como obstetrícia, oftalmologia, urologia, geriatria, ortopedia, dermatologia, cardiologia, pneumologia, reumatologia, neurologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia e endocrinologia. Na maioria das cidades aqui, só Jundiaí que tem. As outras cidades não tem o centro de referência da mulher. Nós teremos aqui. Por quê? Nesse centro de referência, a mulher vai entrar, vai ser examinada, vai ser encaminhada para os exames e vai ser feito um diagnóstico, vai ser feita uma prevenção. O prefeito quis dar um presente no mês de outubro, onde a gente alerta para o outubro rosa, ele quis dar um presente para as mulheres. E as mulheres Itupéva merecem essa obra. Eu estou aqui nessa cidade há 44 anos. Nunca vi igual. Então, estamos juntos, estou com você. Parabéns. Esse centro de especialidade, eu acredito que veio para somar. Nós, mulheres, precisamos, não só mulheres, eu acho que esse governo pensa em todas as pessoas desse município. Ele cuida de nós. E eu acredito que você vai continuar cuidando. Quando tem uma inauguração, um lançamento, melhor dizendo, nessa referência, que é o centro de especialidade, de referência da mulher. Isso aí, prefeito, vem para salvar vidas, para dar dignidade à mulher. E o senhor vem com muita humildade, com muito profissionalismo, com muita vontade, trazer coisas boas para o município Itupéva. Até hoje, esses três anos que eu estou do seu lado, tudo que você inventou está dando certo. Isso é maravilhoso ser vereador do seu lado. Eu quero muito ser um vereador seu hoje. E isso é muito bacana.